Olá pessoal, vamos hoje a nossa aula de história. Nós vamos abrir o livro nas páginas 41 e 42. Lembra que a tia Milena contou para vocês uma história bem legal? A história das descobertas de Isaac. Lembra pessoal, a tia vai contar mais uma vez para vocês para a gente poder relembrar e a gente já volta para poder conversar um pouquinho, tá bom? Um beijo! As descobertas de Isaac Era uma vez, na Casa Amarela da Encantada Cidade das Luzes, um menino chamado Isaac. Aparentemente igual a todos os outros meninos da sua idade. Ele era muito sapeque inteligente. Parecia que há muito tempo conhecia o mundo e seus segredos, bem como as pessoas ao seu entorno. Desde que nasceu no Hospital dos Sonhos da Encantada Cidade onde morava, com seus olhos que sorriam, o menino comunicava-se e observava todos os detalhes do seu novo e vasto mundo. Com o passar do tempo, todos percebiam que Isaac tinha algo diferente dos outros meninos, pois conseguia falar com seus brinquedos, que para ele era como se tivesse em vida também. E vivia intensamente esse mundo de magias e descobertas. Certo dia, ele estava bem tranquilo, divertindo-se com seu cachorrinho de brinquedo, chamado Lelo, que ganhou de pinduca, seu avô preferido. De repente, aconteceu uma coisa bem estranha. Lelo quebrou a patinha. Isaac ficou muito triste, mas não parou. correu e, com os outros brinquedos que sempre estavam ao seu lado, pegou imediatamente a mala de Dodói para ajudar seu amiguinho machucado. Ao observar com atenção, logo ele descobriu o ferimento e cuidou do seu amigo tão querido. Não demorou muito e Lelo ficou curado, pois o cachorrinho estava recebendo carinho e amor. Com isso, Isaac voltou a sorrir e continuou vivenciando experiências interessantes no seu mundo mágico. Ele também gostava muito de dançar. E como dançava engraçado! Não podia ouvir nenhum barulho que logo começava a dançar, meio tortinho, parecendo um boneco desengonçado, quase caindo. Para completar sua alegria, um belo dia, ele ganhou um pandeiro de sua tia Ju. Que felicidade o menino sentiu! O pandeiro se tornou o seu melhor amigo, além de Lelo, o cachorrinho e de um violão verde que não largava por nada. Todos os dias ele brincava com seu pandeiro, tocava e dançava. Estava tudo muito bem para o pequeno Isaac e o seu mundo naquela divertida casa amarela. De repente, outra surpresa desagradável. Ele viu que algo errado estava acontecendo. Seu pandeiro não tocava mais com tanta alegria. E ele, sendo o doutor dos brinquedos, foi imediatamente ver o que aconteceu com seu amiguinho. Logo descobriu o que era. Seu amigo estava cansado de tocar e queria descansar um pouco. Mas o pequeno Isaac não queria parar de brincar. Contudo, ao perceber que seu amigo não iria mais conseguir tocar as lindas músicas que ele tanto gostava, resolveu deixar o pandeiro descansar. E seu coração mais uma vez ficou triste, porque não queria se separar do amado pandeiro. Mas, mesmo sendo ainda pequeno, Isaac sabia que nem sempre devemos fazer o que temos vontade. Precisamos fazer o que é melhor para nós e para os outros, pois ele amava seus brinquedos. Era a linda amizade que nasceu entre ele e os brinquedos. Todos gostavam muito dele, pois era uma criança que amava seus amigos. E, mesmo sendo um pouco agitada em tudo que fazia, tinha muito cuidado para não quebrar nenhum dos seus brinquedos. Assim, cuidando dos brinquedos, lá na Casa Amarela da Encantada Cidade das Luzes, o pequeno Isaac foi crescendo, ampliando seu mundo mágico, inventando muitas novidades a cada minuto e descobriu que, do mesmo jeito que cuidamos dos brinquedos, devemos cuidar dos nossos irmãos, ajudar a quem precisa, para que todos possamos viver felizes. E esse é o fim da história, pessoal. Então, pessoal, lembraram dessa história? A história do Isaac? Muito bem. O Isaac era um menino que adorava fazer o que? Eu vou dar uma dica. Vocês adoram também. Brincar. E o Isaac tinha muito cuidado, muito carinho com seus brinquedos, na verdade? Pois é. Brincar, pessoal, é tudo de bom. Eu adoro brincar. A tia Milena trouxe aqui alguns brinquedos para mostrar a vocês. Um caminhão, uma bola, uma boneca, um boliche. Existem diversos tipos de brinquedos. Qual era o preferido do Isaac? O cachorrinho, na verdade. E ele também gostava muito do pandeiro. Então, pessoal, desde muito tempo atrás, desde a época em que nossos avós e amelianças, já existiam diversos brinquedos. Um caminhão, por exemplo, é um brinquedo, uma boneca, que existem há muito tempo. Só que conforme o tempo vai passando, eles vão mudando, né? As características, o tipo do brinquedo muda. Mas são brinquedos que já existem há muito tempo. Assim como diversas brincadeiras. Como brincar de ciranda, de pula-cela, brincadeiras de roda, de bola. Antigamente, não existia a tecnologia que tem hoje. Como, por exemplo, vou fazer uma pergunta para vocês. Qual é a brincadeira, hoje em dia, que vocês amam brincar? E que os nossos avós, na época deles, não tinham esse acesso? Muito bem para quem respondeu, o videogame. O videogame, esses jogos que a gente joga na internet também, são jogos novos. São jogos que existem hoje. Hoje, há uns anos atrás, esses jogos não existiam, não existiam internet. Então, as crianças, elas brincavam mais no quintal, brincavam na rua, pique-pedra, pique-esconde. Muitas crianças ainda brincam disso hoje em dia, não é verdade? Mas existem outras que, às vezes, nem sabem o que é, não é? Mas é muito importante que a gente tenha a oportunidade, não só de ficar no computador, no celular, mas que a gente possa brincar com todos esses brinquedos, que a gente possa brincar com outros amiguinhos. Eu adorava brincar de pique-esconde quando eu era criança. É uma brincadeira muito divertida. Então, a tia vai mostrar para vocês que existem outras brincadeiras também, tá? Por exemplo, brincar de roda. A gente gosta muito de brincar aqui na escola, não é verdade? Brincar de roda é uma brincadeira muito antiga, né? Que a gente pode cantar, pode ocupar, pode dançar. Com a bola, a gente tem diversas brincadeiras. Pique-queimado, a gente pode brincar de futebol, de vôlei, de alerta-cor. Quem já brincou de alerta-cor? A alerta-cor é uma brincadeira que alguém escolhe a cor. Com quem fica a bola, faz uma roda. Com quem fica a bola, escolhe a cor. E a gente tem que encontrar onde a gente está, alguma coisa que tenha que rodo. Quem não encontrar, vai receber uma bolada, entendeu? E existem outras brincadeiras. Brincar de boneca, toda menina não é uma brincadeira de boneca. Não é verdade? É uma brincadeira antiga também e que existe até hoje. Muito bem, pessoal. Então, nós aprendemos hoje que existem brincadeiras de ontem, né? Ou seja, que os nossos avós brincavam e que existem até hoje. E existem brincadeiras de hoje, que são brincadeiras da nossa atualidade. Que existem de pouco tempo para cá. Com o auxílio da internet, os videogames, tá bom? Agora a tia Milena vai ensinar a vocês as páginas que vocês vão fazer em casa, tá? Serão as páginas 43 e 44. Na página 43, está pedindo para vocês observarem as pinturas. E depois responder as perguntas. Na letra, está perguntando que nome as pinturas têm. Vocês vão olhar lá e vão escrever. B. Em que local essas crianças estão brincando? C. As crianças de hoje brincam nesse local da mesma forma que as mostradas nas pinturas? Justifique a sua resposta. A letra C é uma resposta pessoal. Cada um vai dar a sua opinião. Na página 44, está sendo o número 2. Existem algumas brincadeiras que são passadas de geração para geração. Ou seja, vem lá da época dos nossos avós até hoje. Qual dessas você conhece? Vocês vão marcar um X no quadrado, onde está escrita a brincadeira que vocês conhecem. Tem um montão de brincadeira aí. No número 3, vocês vão fazer uma pesquisa sobre as brincadeiras preferidas entre seus colegas. Cada um vota na sua brincadeira favorita. 21 quadrinhos para cada voto. Essa questão, nós podemos fazer quando votarmos as aulas presenciais. A gente faz aquela pesquisa na turma e vê quais são as brincadeiras que a gente prefere. Tá bom? Na página 45, tem 45 e 46 também. Na 45, número 4, está assim. Existem brincadeiras e brinquedos que, apesar de bem antigos, ainda são conhecidos nos dias de hoje. Observe as imagens, escreva o nome dos brinquedos e marque um X dos mais antigos. Esse exercício, vocês vão precisar da ajuda do responsável de vocês. Vocês vão escrever o nome dessas brincadeiras e vão marcar um X nas brincadeiras antigas. Tá bom? Número 5, tanto no presente quanto no passado, as brincadeiras precisam de determinadas regras para serem prazerosas para todos os envolvidos. Marcam um X no que deve ser levado em conta. Então, vocês vão marcar um X no que é preciso para que a gente brinque de forma respeitosa e divertida. Tá bom? E na página 46, vocês vão observar as pinturas e preencher o quadro de informações. Tem duas pinturas, tá? Vocês vão observar e vão dizer o nome do pintor, qual foi o nome que foi pintado e qual é o nome da brincadeira que o pintor retratou ali naquela obra. Tá ok, meus amores? Façam com atenção, divirtam-se e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!